Oi gente, boa tarde, chegamos a gigante do seu lar, é aqui que você economiza, é aqui que você encontra tudo, faça frio, faça calor, faça chuva ou faça sol, é nas lojas G que você encontra o que você precisa. Vamos começar esquentando, pra você guardar o seu chocolate quente, o seu café, tem garrafa térmica de 1 litro por apenas R$ 25,99, tá friozinho, vai retirar os cobertores do guarda-roupa e depois vai lavá-los e precisa guardá-los num lugar bom. Então, a líder de caixa organizadora tem tudo o que você precisa em caixa organizadora, inclusive essa 53 litros por quanto? R$ 39,00, você viu aqui na frente o Lucas começou mostrando, tem tapete feupudo por R$ 149,99 e essas mantas, até aqui fora, tá ventando, mas olha essa, isso aqui é uma delícia, você sai enrolado nisso na cama, vai pro sofá, vai pra cozinha, pega o café, volta pra cama, vai pra sala, tudo enrolado, esse aqui é o famoso pelinho que eu sempre falo, R$ 29,99 e esse é casal, viu, 1,80 por 2, que delícia, eu já pus até a mão dentro porque tá frio mesmo e você merece o melhor e aqui nas lojas G você encontra. Vamos aproveitar e falar rapidinho, ó, tem espelho na promoção, 10 parcelas de R$ 17,99, lembrando que caso você queira, você pode parcelar tudo em 12 vezes sem juros, ó o dia dos namorados chegando e já tem tudo pra você na gigante do seu lar. Festa Junina tá chegando também, chega em junho e você já encontra dos tradicionais doces, as roupinhas, você encontra nas lojas G, ainda falando de frio, tem muita coisa pro frio, tem meia, tem gorro, tem travesseiro, aliás aqui você encontra cama, mesa e banho também, sim, você encontra tudo isso de R$ 11,99 por R$ 5,99, deixa eu só mostrar aqui, ó, de R$ 11,99 por R$ 5,99, ó, baixou mais ainda, hein, as canecas, canecas pra, hum, um chá, a mãe gosta de um chá no fim da noite, não gosta? Pois bem, R$ 5,99, você vai por aí, eu vou por aqui, porque brinquedos também é o que não faltam nessa, podemos dizer assim, nessa nova temporada de promoções da gigante do seu lar, são utilidades, decoração, produtos pro seu dia a dia, tudo com preço reduzido e muito reduzido. Eu tô andando até aqui no fundo, ó, vou ouvindo, tô ouvindo até o fundo da loja pra mostrar pra vocês que tem promoção em todos os setores. Feirinha Top Extra Forte, por exemplo, ó, você encontra aqui, ó, custava R$ 18,99, tá custando R$ 13,99 apenas, é, formas, ó, tem R$ 3,99, R$ 34,99, três assadeiras, porque um bolinho com café vai bem, e aqui tá tudo na promoção, você viu só? Forma com teflon, inclusive, com furo no meio, aí é pra você fazer manjar, fazer pudim, fazer bolo, fazer o que quiser, só R$ 29,99, é muita coisa em promoção, tudo na mesma loja, tudo no mesmo lugar, aqui a gente tem o conjunto de frios, isso é bom você ter, você vai lá na Emporio Mr. Beef, compra no lugar mais barato, claro, e depois tem onde guardar, ou até levar à mesa, R$ 39,99, você parcela em 12 vezes, fez o bolo? R$ 39,99, você vai pagar no conjunto de bolo, e aí não esqueça de convidar-nos, viu? Que a gente gosta, assim, de um bolo, um café, tamo à disposição. Vai, é, precisa esquentar o leite pra fazer o chocolate quente? A gente tem produtos diversos a partir de R$ 12,99 pra você aqui, a partir de R$ 12,99, aqui, aqui a gente tem a partir de R$ 4,99, que é um porta guardanapo, por exemplo, por R$ 4,99. Vamos mostrar que tá na oferta, né? A suqueira de 5 litros a partir de R$ 179,99, lembrando que você parcela tudo em 12 vezes sem juros. Falei pra você que você encontra no setor, olha os cabides, cabide tá na promoção, o bolo tá precisando de cabide, tem o de madeira, R$ 19,90, 3 cabides em madeira por R$ 19,90, aqui tem mais, você não vai acreditar no preço do cabide, eu vou te mostrar primeiro, ó. São quantos? Três? Três cabides, sabe quanto você vai pagar? Ó que maravilha, R$ 2,49 é menos do que R$ 1,00 por cabide, aliás, são vários tipos de cabides que você encontra, tem pra prender só a blusinha, tem pra prender vestido, tem cabide liso, tem cada... Do jeito que você precisar, você vai encontrar na gigante do seu lar. Isso que é importante, eu tô aqui, ó, tem bola de um lado, tem flutuador espaguete, a não ser que você tenha uma piscina aquecida, vai colocar a criança na banheira, tem problema nenhum, você encontra tudo. Banqueta Santana R$ 24,99, essa é aquela meio ovalada, digamos assim, ó, tá vendo, ó, tem preta e tem branca R$ 24,99, e eu vou terminar num lugar delicioso, seu pet vai adorar, tá, aqui onde eu vou sentar, vou sentar, tomara que não caia. Dá uma olhada aqui, ó, ó o tamanho da cama pro seu pet, por R$ 64,99. Essa cabe o pet enorme, alô Bruno Capelosa com seus pitbulls lindos, ô Jéssica, pode passar aqui nas lojas G, que eles vão adorar, não vão nem comer, viu, porque é resistente, que é uma maravilha, e vão poder dormir. A cachorrada é bem tratada também aqui na loja G, e a terminada aqui não vou mais, porque eu já vi mais oferta. E eu vejo oferta, eu quero mostrar pra você, tem difusores de aroma a partir de R$ 6,99, tem relógio de parede a partir de R$ 24,99, faz o seguinte, vem pra... Olha os presentes na promoção, meu Deus do céu, tem vasos a partir de R$ 14,99, tem por R$ 17,99, ó que bacana, enfeite decorativo de cerâmica, R$ 14,99. Fé, fé, é fé o que nós precisamos, saúde e paz, porque com fé a gente corre atrás de tudo. Venha pras lojas G, aqui é preço baixo todo dia, aqui tem economia todo dia, aqui sim você pode confiar, porque ó, comprar nas lojas G é uma delícia. Preço baixo, economia e qualidade, todo dia em 12 vezes sem juros na gigante do seu lar. Vem pra cá!